Pois é, pessoal, está circulando por aí a ideia de que Lula vai acabar com a herança. Segundo o Boatos.org, isso é falso, é um boato. Ele não falou isso. Mas é curioso que se você ver aqui na própria matéria do Boatos.org, está aqui o vídeo em que o Lula fala literalmente isso, que herança é uma coisa errada e que deveria acabar. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Helena e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Boatos.org diz que isso é fake news, que o Lula não falou em acabar com a herança, não falou em passar a herança para o governo e não falou que ia fazer isso no governo dele. Estão circulando, segundo diz o Boatos.org, frases erradas, frases falsas. Lula falando que quando os pais morrem, os bens serão do governo. Herdeiros não terão direito a bens, herdeiros não trabalharam. Lula propagando o comunismo quando os pais morrerem, a herança vai para o governo, porque quem quer se aproveitar das propriedades do falecido são parasitas. Enfim, tem uma série de versões aqui. Agora, a verdade é a seguinte, eles estão dizendo que isso é falso porque não é literalmente o que o Lula falou no vídeo. Não, não é literalmente. De fato, todos eles aqui tomaram alguma liberdade em termos do que o Lula falou. Mas o que o Lula falou foi bem nesse sentido mesmo. Na verdade, ele falou isso numa entrevista com o Leonardo Boff, que é um outro socialista lá na Laia deles, e falando aqui, aqui, ah não, na realidade o que ele indaga é por que algumas pessoas acumulam tanta riqueza, por exemplo, 130 bilhões, e aí ele pergunta se é para deixar para os herdeiros que nunca trabalharam. Você pode concordar ou não com a fala, mas tem que concordar que ele não fala em deixar os bens para o governo. Tá, é para deixar para quem então? Para quem que vai os bens depois que a pessoa morre e não pode deixar para os herdeiros? E também, vale apontar que não há qualquer previsão de acabar com o direito ou herança no plano do governo Lula. E vamos ouvir que mesmo que houvesse, trata-se de cláusula pétrea da Constituição, então não poderia e coisa e tal. Resumindo, é falsa coisa. Não, olha só, tudo bem, ninguém está dizendo que o Lula vai conseguir fazer isso. Ele não conseguiria fazer isso. Mas o importante é, sim, o Lula acha isso, o Lula é um comunista, ele acha que se deve acabar com o direito ou herança. E para quem acha que herança é uma coisa errada, sempre as pessoas partem desse mesmo princípio, que é um absurdo porque a pessoa ganha dinheiro sem fazer nada e coisa e tal, e elas esquecem. Do básico do básico. O direito de herança é direito do pai, não é direito do filho. É o pai que conquistou o dinheiro, seja lá como for, criando uma empresa, prestando serviço, da forma que for, ele conquistou aquele patrimônio. É direito dele passar aquele patrimônio para quem ele quiser, no caso, geralmente, para os filhos, no caso da morte dele. Então, esquece esse negócio que herança é inválido porque a pessoa recebe sem fazer nada e coisa e tal. Não, não é direito dela. Realmente, o filho não tem direito a herança nenhuma. O pai é que tem direito de dar a herança para o filho. É um direito do pai. E isso é óbvio na ética libertária, isso é claro no anarcocapitalismo. Sim, o direito de herança existe e é baseado justamente no direito do pai, não no direito do filho. O filho não tem direito nenhum. Aliás, eu já fiz vídeos sobre isso falando lá no canal Ancapso Clássico, sobre herança e coisa e tal. E eu sempre ressalto que é muito importante, no caso libertário, que você tenha um contrato de herança, ou seja, um testamento, para dizer para quem você quer deixar os seus bens em caso de falecimento. Porque, de fato, mesmo na ética libertária, você pode entender que, no momento que uma pessoa falece, se ela não deixou nenhum contrato nessa situação para transferência de bens para outro, você pode entender que os bens foram abandonados. Então, existe mesmo esse porém na ética libertária. Mas não há dúvida nenhuma. É o que eu falo sempre. Herança não é direito do filho. Herança é direito do pai. O pai que acumulou o dinheiro... O pai é uma mãe, é claro. A pessoa que acumulou o dinheiro, ela tem o direito de deixar aquela propriedade dela para quem ela achar melhor. E o Lula é um filho da puta de um comunista que nunca deveria ter sido eleito no Brasil, nem na primeira vez, muito menos agora, que já é um corrupto comprovado. E é impressionante como é que o pessoal faz força para ajudar o Lula nesse negócio de fake news. É o que eu falo para vocês. Essas agências de checagem, de fato, no final das contas, elas usam o termo fake news igual a ditadura militar brasileira nos anos 70 usava o termo moral e bons costumes. Ninguém tem dúvida que seria bom ter você não deixar passar coisas que ofendem a moral e os bons costumes. Só que aí, o que eles faziam? Eles usavam isso para barrar qualquer coisa que fosse de interesse deles. A mesma coisa eles fazem aqui com fake news. Fake news, a gente não pode falar assim, não, realmente é bom que não tenha notícias falsas e coisa e tal. Mas aí você vê a forçação de barra deles para dizer que não. Porque os caras não falaram exatamente, letra por letra, o que o Lula falou no vídeo, então é fake news. Sendo que o sentido é o sentido mesmo do que o Lula falou. É isso aí, ele falou que acha que não deveria ter herança no Brasil. Ele vai conseguir implementar isso aqui no Brasil? Não, não vai conseguir, mas que ele queria isso, ele queria, pode ter certeza. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.